Saúde? É bom saber! Ranceníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com ranceníase? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser ranceníase. Eu tive ranceníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.